Hoje é dia 6 de setembro, sexta-feira, vigésima segunda semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, o diálogo entre Jesus, os mestres da lei e os fariseus fazem referência ao jejum. Para os judeus, o jejum era proposto e observado como sinal de espera de salvação. E para eles, a pequena comunidade de Jesus estava cometendo um erro em não jejuar. Daí o motivo da provocação. Na igreja católica que vive a fé no Cristo ressuscitado, o jejum é uma prática espiritual, uma forma de penitência e de se unir a Deus na oração, podendo ser feito em diferentes ocasiões. Peça ao Senhor a graça de reconhecerem Jesus o Messias enviado para a nossa salvação. Deixe o coração aberto para escutar e acolher as palavras do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 5, versículos 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, Os discípulos de João, bem como os dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus então lhes disse, Podeis obrigar os convidados do casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, que o noivo lhes será tirado. Então naqueles dias jejuarão. Contou-lhes também uma parábola. Ninguém recorta de roupa nova um remendo para costurá-lo em roupa velha. Caso contrário, rasga a roupa nova e o remendo da nova não se ajusta à roupa velha. Do mesmo modo, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres, e perdem o vinho e os odres. Vinho novo em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o velho é melhor. Os fariseus interpelam Jesus, perguntando sobre uma questão muito importante para eles. A forma como Jesus e seus seguidores se comportam é bem diferente daquela de grandes grupos do judaísmo. Enquanto esses são rígidos cumpridores das normas rituais, os discípulos de Jesus comem e bebem. Nesse ponto, a resposta de Jesus atinge um ponto central. Não faz sentido continuar com as práticas penitenciais, justamente quando o Messias esperado está entre nós. É tempo de vinho novo, mas existe muita gente que, apesar de experimentar o vinho novo, faz questão de dizer, o velho é melhor. Peço ao Senhor que te conceda a graça do vinho novo, da vida nova. Ninguém recorta de roupa nova um remendo para costurá-lo em roupa velha. Os discípulos de Jesus o reconheciam como o Messias enviado. Caminhavam com ele e acreditavam que ele iria salvá-los da opressão e das injustiças praticadas pelos soldados do Império Romano. Os fariseus e os mestres da lei não reconheciam Jesus como o Messias, sentiam-se protegidos pela lei e não aceitavam converter-se para Jesus. Amém. 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 Acomodavam-se nas estruturas antigas, ineficazes, sem o sopro renovador do Espírito. Não querem mudança, não querem aceitar o vinho novo que é Jesus. Façamos, como diz a música, Tudo Novo de Novo, de Paulinho Mosca. Vamos começar colocando um ponto final, pelo menos já é um sinal, de que tudo na vida tem fim. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel. Gritando nada é tão triste assim, é tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos, tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. Vamos celebrar, nossa própria maneira de ser, essa luz que acabou de nascer. Quando aquela de trás apagou, e vamos terminar. Inventando uma nova canção, nem que seja uma outra versão, para tentar entender que acabou. Tudo Novo de Novo, vamos mergulhar, mergulhar, mergulhar. Termina a tua oração, pedindo ao Senhor que saiba viver a cada dia, tudo novo de novo. Peça também que Ele te ajude a não ficar preso em esquemas de vida do passado. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre o Seu rosto brilhante. O Senhor nos conceda sempre a Sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.